Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como ocultar a quantidade de inscritos no seu canal no YouTube É um procedimento bem fácil e bem simples, portanto se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo E se possível deixa aquele like que ajuda bastante E se até o final do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida, não existe, pode estar deixando a sua dúvida no campo dos comentários Que eu estarei respondendo brevemente Galera, o primeiro procedimento é estar abrindo o browser Aqui no meu caso estou utilizando o Google Chrome, mas se você estiver utilizando qualquer outro tipo de navegador o procedimento é o mesmo Aqui na barra de pesquisa vamos estar digitando m.youtube.com Aqui no meu caso já apareceu, tá, vai sair deixando o link na descrição do vídeo também Depois vamos estar vindo aqui nessas três bolinhas no canto superior do lado direito E vamos estar marcando esta inbox aqui, versão para computador Depois vamos estar clicando aqui na imagem da conta no canto superior do lado direito Depois vamos estar vindo aqui em YouTube Studio Em seguida vamos estar vindo aqui, galera, nessa engrenagem, praticamente no rodapé da página Depois vamos estar vindo aqui em canal, em seguida em configurações avançadas Vamos estar rolando aqui para baixo E aqui em contagem de inscritos, basta marcar essa inbox E vem aqui em salvar Após realizar esses procedimentos, a quantidade de inscritos do seu canal não será exibida para ninguém Pessoal, o vídeo tutorial foi esse, um vídeo bem rápido, porém muito eficiente Se você gostou do vídeo, deixa o like Se você não gostou, deixa o dislike Qualquer dúvida, pode estar deixando aí no canto dos comentários que eu estarei respondendo brevemente E até o próximo vídeo, galera